a casa tá em super obra tá loucura não reparem tá tudo em obra obra para tudo controlado tem coisa solta cimento não dá nem pra passar e já tá pronta gente esse é o primeiro vídeo do meu canal eu sou diz quem você é de onde você veio aqui no brasil mas tu foi feita onde lá no méxico em que cidade da madeiro você é madeirense grita assim viva madeiro explica onde fica madeiro madeiro fica no golfo do méxico no golfo do méxico que é o méxico um lindo lugar onde tem a praia a praia e tem golfinhos rosas lá tem a praia miramar que tem golfinhos rosas eu ouvi dizer que na tua cidade anda crocodilo no meio da rua é verdade tem crocodilo no meio da rua na tua cidade tem tem muito tem a laguna do carpinteiro onde tem muitos concordilos sim muito e também tem mariate tem e pimenta olha só caramba como é que ela é fã da pimenta olha quanta pimenta é a mamãe aqui é a mamãe que é a pão da pimenta tua mãe é da onde do méxico né que ela então ela nasceu no méxico e ela é mexicana eu sou brasileira abre um pouquinho de espanhol para nós outros ok Silvia olha para cá fica aqui vem cá todos os dias do like e acompanha esse vídeo ah não gostei desse espanhol não tá tudo em obra aí pessoal é tá tudo em obra não gostei desse espanhol que eu não sei falar direito ah diga olá como está olá como está como te chamas como te chamas eu sou Silvia eu sou Silvia e tu e tu se inscreva em mi canal para ficar para ficar tudo bem e com um milhão de inscritos principalmente em méxico méxico também olá americanos olá americanos e mis paisanos mis paisanos oi brasil tchau gente tchau tchau tchau